O VASO DIVINO Por Agar, psicografia de Chico Xavier O coração é o vaso de amor com que vamos à fonte da vida Espalhando o bem e recebendo-o Dando-o de nós mesmos e aproveitando o concurso dos que nos cercam Atende às sugestões da bondade e avança sempre Nunca digas, estou fatigado Não exclames, não posso Não afirmes, é impossível Não penses, nada sou Não clames, sou fraco Não asseveres, nada tenho Ajuda sem descansar Porque no cântaro da fraternidade Os recursos do Senhor se multiplicam Em doce milagre de luz Para a glorificação da vida Segue, pois, adiante Com o vaso de tua alma Inclinado ao eterno bem E a graça do alto Se encarregará de provê-lo Afim de que a tua cooperação Se dilate Ao infinito divino A solução Da infinita necessidade Humana Assim ser A grandeza A grandeza A grandeza A grandeza A grandeza A grandeza Oرا Legenda Adriana Zanotto